Surpreendeu pessoal o Bolsa Família, atenção, atenção para quem recebe o Bolsa Família quem estava cancelado ou quem foi cancelado agora recentemente surpreendeu todo mundo para quem recebe o Bolsa Família vamos explicar agora já para vocês o que está acontecendo Caixa confirmou hoje o primeiro pagamento do Bolsa Família oficial hoje foi o primeiro dia de pagamento, de cash, de recebimento do pagamento do Bolsa Família e quem é o NIS 1? e o NIS 2 está confirmado para a próxima terça-feira oficial vamos trazer todas essas informações para vocês seja bem-vindo, se você é novo no canal aproveita agora para se inscrever no canal deixa aquele like aí, agradeço, fico muito feliz com a presença de todos vocês vamos tirar essa dúvida de vocês, trazer essa informação e o que mudou, o que vem acontecendo, o que está acontecendo realmente com esse Bolsa Família, porque a gente fala o seguinte às vezes as pessoas não são, são pegos de surpresa muita gente está sendo pegos de surpresa com o que está acontecendo com o Bolsa Família sabe o que acontece pessoal? é porque as pessoas precisam saber as informações corretas, as informações que tem que ter porque muitas das vezes a gente se acomodou hoje, quem recebe o Bolsa Família muitas dessas pessoas se acomodaram ah, da época do Bolsa Família antigamente quando tinha o Bolsa Família as pessoas não estavam nem aí não tinha muita coisa aí teve o auxílio emergencial teve depois o auxílio Brasil e as pessoas continuaram se acomodando e agora a questão do Bolsa Família que foi implementado, não, voltou agora em março muitas coisas vêm mudando de lá para cá só que muita gente está sendo pego de surpresa quer dizer, surpreendeu todo mundo para quem recebe o Bolsa Família toda hora é uma surpresa lá no aplicativo do Caixa Tem o recebimento, o que está acontecendo César, mas eu não sei o que está acontecendo meu benefício está ficando meio maluco, meio doido não é isso pessoal é porque as pessoas precisam saber o que tem nas mensagens eu não sei se você já recebeu alguma mensagem aqui do Bolsa Família acho que a maioria de vocês receberam mensagens você tem aquelas mensagens desagradáveis ah, seu benefício está bloqueado ah, seu benefício está cancelado ah, seu benefício está aí, está aqui, não é verdade? pois é, muitas pessoas estão passando por esse tipo de transtorno e esse transtorno, pessoal, o que acontece? é que as pessoas precisam entender melhor o que é as regras do Bolsa Família e o que pode ser feito para não ser pego de surpresa para não realmente, de repente, vocês ficarem com o seu benefício bloqueado benefício cancelado isso eu não estou falando nem as pessoas que moram sozinhas as pessoas que são unipessoais aí já passa a ser outro caso claro, as pessoas que moram sozinhas quem recebia há muito tempo atrás acredita que não deve estar tendo problema mas os novos que entraram de 2019 agora é a ideia do ano passado, né? 2021 para cá, muitos deles estão tendo problema do recebimento porque de 2021 muitos recebiam fizeram o cadastro, receberam e acabou sendo surpreendido e o que é que diz as mensagens? várias mensagens que diz do Convento Federal vou explicar agora aqui para vocês para vocês entenderem para vocês ficarem ligados para não acontecer com vocês, tá? vocês já vão ficar seguindo ah, já sei o que é os motivos vou ter que me precaver para não acontecer comigo porque está acontecendo com A, com B e com C mas eu tenho certeza que vocês não querem que aconteça com vocês, né? ou vocês querem porque as pessoas a gente fala, fala as pessoas às vezes entram no ouvido, saem no outro aí quando acontece com a pessoa aí as pessoas começam realmente a entender o que é que outras pessoas, outras famílias estão passando por quê? porque não corrigiram o erro não tiveram aquela intenção não colocaram na mentalidade o que tem que ser feito o pessoal hoje que recebe a sua vida ainda estão imaginando que podem fazer o que querem ah, eu recebo, eu tenho meu filho, eu vou ficar recebendo só que você, se você sair um pouquinho das regras você cai e não tem como levantar aí vai ser a maior burocracia para você fazer a sua atualização às vezes demora 2, 3 meses para poder você voltar a receber isso pessoal é constrangedor constranger a pessoa para isso não acontecer vamos explicar para vocês os pontos principais que você tem que fazer você tem que seguir essas regras que é um dos pontos principais que causa as pessoas caírem nessa eu digo assim, uma armadilhazinha porque é uma armadilha porque as pessoas acabam se acomodando e acabam não entendendo por que os motivos tá bom? você que chegou agora aqui no canal boa noite, né? bom sábado hoje é sabadão, né? hoje é 16 de setembro de 2023 agora, nesse horário que eu estou gravando aqui para vocês são um pouco mais de 20 horas 20 horas e 4 minutos, né? vocês estão vendo aí agora são 20 horas e 4 minutos vai chegando, vai esmagando vai deixando a mãozinha para cima e fico muito agradecido com a presença de vocês, tá bom? bom, vamos lá a primeira coisa que vocês tem que fazer eu falo já sobre o pagamento que começou hoje também, tá pessoal? hoje começou o pagamento do saque para vocês sacarem vocês que recebem mensagem quem de vocês recebeu essa mensagem? quem de vocês? coloca aqui nos comentários vou explicar para vocês ele diz o seguinte a mensagem diz o seguinte mensagem do Bolsa Família os beneficiários pagam consultem a data do seu próximo pagamento no índice do calendário abaixo aí vem a mensagem embaixo mensagem do Bolsa Família os benefícios cancelados a partir desse mês você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família porque sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa para mais informações procure o setor do Bolsa Família da sua cidade ou ligue para a central lá e aí, esse é um dos pontos essa mensagem é nova está saindo agora muita gente está recebendo essa mensagem e não vai receber agora outras mensagens que ele fala também, pessoal é ah, você deixou de receber o seu benefício está bloqueado porque um dos seus filhos não compareceu não está tendo a presença adequado no colégio e aí acaba bloqueando pessoal, essas mensagens estão sendo muito comuns muita gente está recebendo essas mensagens ah, você não pode receber porque você está tendo um dinheiro a mais ou seja, sua família passou a ganhar um valor a mais o que acontece? primeiro, quando você vai no CRAS da sua cidade você faz atualização e tenha lá os seus membros se uma dessas pessoas começar a trabalhar não adianta você querer esconder porque o governo sabe que essa pessoa está trabalhando com carteira assinada por quê? se você conseguir um emprego com carteira assinada hoje quando for agora o próximo pagamento o próprio benefício do governo já sabe que você está trabalhando com carteira assinada o que ele faz? ele já reduz o seu benefício pela metade aí no mês seguinte você só ganha metade do valor você deu para vocês entenderem? é a mesma coisa um membro da família o sistema bate na hora que ele vê claro, seu filho pode estar trabalhando sem carteira assinada tudo bem não tem como o governo saber mas na hora que ele souber que bater for com carteira assinada ele vai descobrir e aí o que acontece? as pessoas passam do limite e aí a pessoa ou é cancelada ou é bloqueada é um dos motivos que as pessoas vão ter esse é um dos pontos outro ponto é que os seus filhos não estão comparecendo nas suas aulas ou seja, estão deixando de ir para a aula e está levando falta aí o que acontece? passa vários dias sem ir para a aula o sistema do banco de dados também está batendo porque o seu filho não está tendo presença escolar outro motivo que está sendo cancelado para evitar isso vocês tem que ter muito cuidado nesse quesito ah, mas muita gente bota filho de toda a idade no sistema claro, é o correto mas infelizmente tem gente que faz aquela aspazinha faz de conta que não tem aquele filho vive fora vive não sei aonde isso é um problema seríssimo eu aconselho o seguinte pessoal você sempre andar na linha vai lá no CRAS atualize sempre os seus dados cadastrados tenta fazer com que claro se o seu filho começou a trabalhar você já sabe que você vai ter um problema maior aí o que você vai ter que fazer? não tem o que fazer infelizmente não tem o que fazer ou tentar tirar ele do cadastro mas não tem como tirar depois que você coloca não tem como tirar se você bota um seu filho que tem por que o governo agora está pagando 50 reais para quem é jovem e adolescente de 7 a 18 anos você sabe por que? você acha que o governo está botando esses pagando 50 reais assim de mão beijada? não não está pagando de mão beijada o que que é qual a intenção dele? vou incluir esses membros da família eles vão receber 50 reais mas quando ele completar 18 anos se ele conseguir uma carteira assinada já aumenta e aquela família perde o dinheiro total você deu pra você entender? porque muitas pessoas tem bolsa de família não coloca filho maiores filho com 16 nem está no bolsa de família está só os menores os grandes fazem conta que nem existe aí essas pessoas é onde está sendo a armadilha do governo o governo fez esse tipo de armadilha aí as pessoas vão lá vou querer ganhar os 50 aí vai lá atualiza e bota os filhos maiores quando ele bota quando faz os calcos aí não bate aí perde tudo aí nem ganha 50 nem ganha um bolsa de família não ganha nada ou seja aí pronto aí vira uma bola de neve é isso que está acontecendo entendeu? é um dos motivos você tem que ter toda essa cautela caso você for colocar um filho pra que ele ganhe as 50 reais é melhor ficar sem ganhar os 50 porque ganhar os 50 o certo o certo na realidade é fazer colocar ele desde o início mas se você já está na lama é pra se melar mesmo não tem mais o que fazer tá bom pessoal? essa é a informação que eu queria trazer pra vocês lembrando que a Caixa Econômica Federal a partir de hoje já começou o saque a antecipação do bolsa de família referente ao meio de setembro pra quem é o NIS 1 o NIS 2 só vai ser na próxima terça-feira tá bom? vou encerrando esse vídeo por aqui deixa o seu gostei deixa o seu like aproveita agora pra se inscrever no canal se vocês puderem compartilhar esse vídeo bota nos seus grupos bota nos seus stories passa essa informação pra outras pessoas muito obrigado e boa noite a todos vocês deixa o like aí e se inscreve no canal valeu galera até a próxima e aí e aí